Fala minha galera, Matheus Falcão na área Gente, tô aqui com esse super conteúdo pra vocês No regio dessa super caixa Aqui ó, mostrar pra vocês De One Pro Series Drum Deixa eu ver se eu foco aqui Aí, super caixa Sensacional Vou ficar aqui pertinho de vocês mesmo Super caixa sensacional Opa, foco no rosto Aí Super caixa Que dá pra você usar Em diversos estilos, muito versátil Então se liga aí Na sonoridade que ela pode te oferecer Como nessa Agora eu vou mostrar pra vocês nessa caixa Como ela chega Tanto no mais alto, no agudo E tanto como ela chega também No grave, assim Gordo, né Que você pode usar Pra pop, balada, osped Então se liga, vou começar No gravezão E vou subindo aos poucos E vou mostrando como eu faço Pra chegar a essa afinação Na chave Vamos nessa Você acompanha aí Tchau 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 Então galera, esse é o primeiro A primeira afinação A mais grave Que essa caixa Ela pode te oferecer Afinação muito legal E olha Lembrando Que eu tô usando uma pele aqui Bem usada Pra mostrar pra vocês Que não é Só ter uma pele boa Claro Claro, tudo influencia Mas A caixa e a afinação Você pode chegar Até com uma pele Inferida Uma pele usada Uma pele que já não tá legal Você consegue tirar um bom som Esse é o som Que ela é bem graça E só Eu 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 Então galera, é o seguinte, eu tô aqui com a caixa Agora eu vou mostrar pra vocês como eu utilizo a afinação pra chegar nesse som Aqui em cima de trás dela grave E aqui ó, a pele bem usada, cansada Mas eu quis botar essa pele pra mostrar pra vocês que dá pra tirar um bom som A caixa é muito boa, muito versátil O que acontece? Eu uso sempre o seguinte Todos esses parafusos, vocês viram que eles estavam frouxos E eu chego duas voltas inteiras Primeiro eu aperto eles até eles ficarem firmes Sem apertar, é só deixar o parafuso firme junto com o aro E a canoa, aí deixo firme Aí com isso eu venho apertando Aperto, 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 aperto Duas voltas inteiras Depois eu venho afrouxando Eu afrouxo aqui meia volta dos três de baixo E aqui eu aperto mais meia volta E aí eu vou medindo agora a sonoridade Se eu acho que tá puxando muito pro agudo Eu venho aqui E venho abaixando aos poucos mesmo Tirando detalhezinhas, essas coisinhas Dos três só Esse daqui eu não mexo Beleza? E aí se eu vejo que ainda falta mais grave Eu não mexo mais tanto aqui Porque aqui é onde eu seguro as minhas tensões de agudo Porque a caixa precisa ter uma sonoridade aguda Aí eu começo a afrouxar nos dois do lado aqui Aí eu afrouxo bastante Até chegar na afinação grave E a esteira é sempre um pouquinho mais frouxa Tá vendo? Pra ter uma sonoridade grave Agora vamos pro segundo Que é uma sonoridade mais média Então galera, é o seguinte Se liga na sonoridade média dessa caixa aqui Sensacional Fica entre, no meio ali Entre um pouco do agudo Chegando nas frequências do agudo E também tendo um balanço de grave Olha como é que fica super legal Então galera, é o seguinte Vocês viram a afinação média Aí mais uma vez Pra você chegar nessa afinação média A caixa já tava num ponto Que era o gráfico E os parafusos já estavam todos Né? Tensionados Eu venho simplesmente Simplesmente Eu não fiz mais nada Eu vim apertando mais Uma volta inteira em cada parafuso Todos, todos Eu sempre venho cruzando pra você Fazer o balançamento certinho E era isso E ela chegou nesse som aí Então galera Agora a gente vai pra afinação alta Que é a afinação mais aguda Mais instalada Que é a afinação que eu mais uso Que vocês viram no início do vídeo Né? Aí já resumindo pra vocês aqui O que eu faço nela? Eu dou mais Uma volta em cada parafuso E aí claro Vou É Pô Tá Tem uma tensãozinha em cada parafuso Aqui Nesse aqui Ou naquele Tá me incomodando Eu venho aqui E atiro bobeira Pra você tirar a tensão aguda Você tem que voltar o parafuso Se você quiser Colocar a tensão Você, né? Aperta Simplesmente E a esteira Eu sempre aperto Uma voltinha a mais Beleza? Se liga aí no som então Eu sempre aperto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso, tamo junto Tirei um som aqui pra vocês sentirem como foi A caixa gravando mesmo Com os mix e tudo mais E é isso, tamo junto Um beijo, um abraço e fui!